Eu tava sempre com força segurando o meu mundo E salva, salva a mensagem Que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar Eu sou um guerreiro, eu tô com espada em punho Transformo em texto certo E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, vamos jogar aqui aquelas partidas de Skyros Que vocês tanto me pedem que, mano, mano Sério, é muito da hora jogar Skyros, aí não tô zoando, não E, mano, como diria meu rap, hoje eu tô com espada em punho Então, velho, vamos aqui, vamos, galera Pegar só as partidas mais fodas de Skyros Então, velho, já conto com o like de vocês nesse vídeo Vamos tentar passar dos 1.500 likes Que eu confio em vocês, demorou? E, mano, olha essa explosão, velho, vamos que vamos Beleza, galera, vai começar aqui a primeira partida E vamos aqui, vamos então tentar mitar nisso aqui Que, mano, como eu disse pra vocês, eu tô com espada em punho, então, velho Quando a gente tá com espada em punho, galera A gente não pode arregar, beleza? Por quê? Porque, mano, espada em punho é um bagulho Muito em punho, né? Tá, parei Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui embaixo Pegar os itenzinhos aqui, boa, 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 senhor Pedro Boa, moleque, confio muito em você Vamos que vamos aqui, ó, você já tá bem forte O que você tem que fazer agora, senhor Pedro? Bom, simplesmente você tem que ir pro meio, né? Pro meio que é basicamente aqui, a gente vai rapidinho Já viu um cara lá em cima andando ali, né? Então a gente vem, sobe, 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 sobe muito rápido Muito rápido, beleza, vamos pegar ele ali, ó, ó, ó Falou, 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 morreu com o estilo Ai, droga Oh, não, bitch, falou pra você, amigão Falou pra você, boa, matamos aqui Não deixou nada pra gente de fortuna Mas, né, deixou um arquinho, né? Ó, ó, ó lá Toma Ai, droga, errei o cara ali Mas ok, tá, pera aí Enquanto isso eu cato alguns itens aqui, ó Tá, isso aqui vai ser bem útil pra gente, hein? Protection 4, velho do céu Não é todo dia que a gente vê essa maravilha por aqui, hein? Tá, vem aqui, bota isso aqui aqui Beleza E agora a gente vai catar alguns itenzinhos aqui Eita, cara Por que você tá puto comigo, amigão? Por que, velho? Fica na sua aí que eu fico na minha, parça Fica na sua Você não vai querer que eu vou aí te enfrentar, né? Você não vai Mano, você não tá querendo que eu vou aí, né? Você não tá querendo que eu vou aí, né, moleque? Fica aí na sua Beleza Enquanto ele tá ali, tentando, pagando de De Diana dos Santos aí com seus Seus dots Eu venho aqui, ó E já pego esse Esse aqui eu já pego Esse aqui eu já pego Falou pra ele Beleza, galera Matamos mais um aqui E, bom, agora a gente vai subir aqui pra pegar aquele cara que tá lá em cima, velho Por quê? Porque ele tá me deixando bem puto Ele fica atacando essas escurinhas de bolinha de De pingue-pongue ali meio Mas enquanto isso tem esse aqui Tem esse aqui, tem esse aqui, calma Beleza, ele caiu Calma aí, ó Mano, nossa, tá frenético Calma aí 3x1 aí, falou, 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 falou Falou Boa, matamos Ok Falta eu e muitos players ainda Calma Deixa eu ver se eu for o que que tem nele Por 3, por 3 os dois, né? Então tá bem suave, né? Tá, calma aí Calma aí, joga alguns itens fora E ok, galera Vamos que vamos subir lá em cima Porque subir lá embaixo é meio difícil, né, senhor Pedro? Mas, ok Ó, 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 ó Falou, 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 falou Matamos, matamos, beleza Boa Agora vamos achar os próximos, mano Tô ligado que tem um cara lá em cima Então fica bem esperto com ele Ah, acho que era aquele cara ali, ó Boa Ah, ele vai morrer, eu acho, hein Não, não morreu Putz, ele ia morrer de altura, velho Mas não morreu, que droga Morreu Boa, morreu Não, não morreu, eu acho Ah, não sei, velho WTF, porque fez barulhinho Quando faz barulhinho quer dizer que morreu alguém, tá ligado? Não sei, mas pera aí Vamos subir aqui no shift aqui mesmo E ver se tem algum cara aqui, não Não tem ninguém mesmo Acho que eu matei aquele cara, velho Realmente eu matei aquele cara Ó, ó, olha aquilo lá Ó, tá vendo lá, né, galera? Beleza Bom, temos que ficar bem esperto aqui Aqui é a nossa torre de vigia, né, mano? Cês tão ligado? Que aqui a gente já vigia tudo, né? Então tá Vamos, 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 vamos Vamos ruxar, vamos ruxar Vamos vindo pra aqui assim, ó Calma Pera aí, pega aqui, pega aqui Mano, eu tô com o pau de na mão, velho Sério Ih, ih Tem que dar um jeito, velho Tem que dar um jeito Eu tenho que dar um jeito Eita Beleza Três Dois, um E vai, Sr. Pedro Oh, boa Nossa Putz, eu errei a MLG, eu acho Calma Aqui eu não erro Boa Beleza Calma aí, vamos pegar ele Cadê ele, cadê ele? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui E aí, menininho, suave? Tá suavão mesmo? Suave mesmo, parça? Tá suave? Falou, parceiro Falou Falou, 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 falou Cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o próximo aqui pra matar? Hein? Opa E aí, amigão? Beleza? Beleza, parça? Calma aí A gente já vem aqui, ó Ó Mano Falou, parceiro Falou pra você também Porque eu não gosto de deixar os outros vivos, tá ligado? Ah, mano Eu gosto de matar, amigão Desculpa, 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 desculpa Beleza, galera Já estamos aqui com sete kills, mano Meu Jesus God's Crystals Pera, vem aqui Vem aqui comer uma carninha Um bifão aqui Pra ficar bem relax Tudo mais Tá É, tão bem de boa, galera Muito de boa Beleza? Ah, calma aí Jogam alguns itens fora E beleza, galera O que a gente tem que fazer agora, mano? Simplesmente Achar o último player Que eu não sei onde que tá Eu tenho uma bússola Tem Aqui, ó Tinha visto uma bússola Aqui Boa Vem aqui Ponto aqui Boa Praticamente acho que ele tá lá no meio, galera Obviamente Mas vamos lá pro meio Tem um rapidão aqui Porque a gente tá com espada em punho, moleque Ó, tô com espada em punho Ninguém segura de mim Beleza? Vem aqui Ai Nossa, tenho medo, véi Do cara só me ver aqui E dar um tirinho, tá ligado? Nossa, eu ia ficar muito puto Sério, eu matei tipo o servidor inteiro Quase Pro cara vir e fazer um negócio desse Mano, eu ia ficar muito puto Cês não tão ligado, véi Achei, galera Achei Eu achei Ele tá aqui em cima Ele tá aqui Ali, ó Ali, ali, ali Achei, achei, achei Vem aqui, vem aqui Boa, senhor Pedro Beleza Beleza, vamos subindo Vamos subindo Ele tá bem aqui em cima É, ele tá andando Ai, aqui Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Falou, senhor Pedro Mano, galera Mano, mano Meu Deus, velho Eu jogo muito isso aqui, véi Eu não tô zoando Mano, oito kills, véi Putz grila, mano Deixa um like, véi Beleza, galera Vai começar aqui a segunda partida Beleza, mano Vamos aqui, vamos então aqui Ó, ó Já tem um capacete que a gente nem vai precisar usar Agora a gente já vem aqui Aqui, aqui, aqui Ó, ó, ó Mano, mano Caraca, eu tô muito frenético, véi Putz grila, véi Quando a gente bota a espada em punho, galera Porque, mano Esse meu rap Esse meu rap Já fala tudo, tá ligado? Ó, eu nem vou profissar nessa aqui Eu acho É, vai Vamos brincar, vai Vamos brincar um pouquinho, vai Vem aqui E aí, velho Beleza, tá fire Mas não vai adiantar Não vai adiantar nada Sabe por quê? Porque não vai adiantar nada mesmo Falou pra você Boa, galera Matamos o cara aqui Pegamos o fire dele, beleza? Bom, o que a gente faz agora? Taca velocidations E agora sim a gente é profissar Não, não, na verdade Eu vou enfrentar aquele cara ali, ó E aí, opa Uou E aí, vai acertar? Uau Acertou, droga Tá, deu uma acertadinha Beleza, eu vou correr Corre, 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 corre Senhor Pedro Ok, Senhor Pedro Vem, vem, vem E Uou Boa, moleque Que tem baú? Não tem baú, não Tá, calma Então o que a gente faz? Calma, não tem baú Que nada aqui tem baú, véi Meu Deus, sério Ah Tá, pera Então vem, vem, vem Senhor Pedro Vem, Senhor Pedro Vem, Senhor Pedro Vem, Senhor Pedro Beleza, vamos aqui Vamos, molecote Vem, vem E Boa, galera Tamo no fist Tamo no fast Beleza Botei aqui um esqueleton ali, né E ok, ó Mano, isso aqui Falou capachete Agora tem o melhorzinho Tem o melhorzinho Beleza, vem aqui Maçã dourazinha Tal Vem aqui Come essa aqui também Porque, mano É vida, né, véi Maçã dourada é muito gostosa Mano, sério Eu não viveria sem maçã dourada, véi Caraca Beleza Tá Agora falta Um, dois, três Com cinco players, né Hum Qual que a gente elimina primeiro, galera Qual que a gente vai humilhar primeiro Peraí Vem aqui Aqui E Uou, mano Boa, 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 moleque Boa Beleza Vamos naquele cara ali Que ele tá se achando bastante E tal Eu vou nele ali Vou por aqui assim E aí, mano, beleza Oi, amiguinho Tudo bom com você Tá, calma Ele tá bem chato de pegar ele ali, né Porque ele vai ficar atacando flecha Na minha incerteza Mas pra deixar ele meio puto Eu vou também deixar ele putão, ó Ó, vou tacar só as bolinhas de neve nele Pra ele ficar puto Boa, calma Deixa ele ali tirando flecha na gente Definitivamente Enquanto eu tenho moça dourada E ostento na cara dele, beleza Bom Mano, sai daqui, velho Você não tá chato Você não acha que tá chato, não Fazendo um negócio desse É, eu acho que ele É bem insuportável, viu Tá, vem aqui, então E vamos que vamos Ó, tá chegando uns caras aqui, ó Uns caras Linha preta aqui no fist Então, calma Vem aqui Bota aqui Peraí, galera Que o nosso tá meio tenso aqui, velho Tá meio tenso aqui Então, calma Vem aqui 3, 2, 1 E Falou, moleque Falou, 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 falou Falou, fião Falou, fião Boa, matei Uou Boa Consegui Caraca Preciso de bota E capacilda Bota e capacilda Ou de um arco Boa Tem um flecha? Não, não tem um flecha Que adianta Tem um arco Não tem flecha, né, senhor Pedro Ah, tem flecha sim Boa Falta eu mais dois Tá Se falta eu mais dois, galera A gente precisa achar o outro cara, né Eita Achei Achei É, eu achei Calma Boa Nossa, que cara que tá bem louco, né Ele vem loucão mesmo assim Enfrentando mesmo, sem medo E beleza, né Boa, matei Falou, mano Não adianta, velho Não adianta Você tem que enfrentar É Sabendo que, né Vai morrer E eu tô bem preocupado Porque eu tô com pouca vida E o cara tá ali Ai, não chama a atenção dele, senhor Pedro Não chama a atenção dele, senhor Pedro Não chama a atenção dele, senhor Pedro Fica na sua, quietinho aí Calma Pô, vamos lá, vai Vamos lá que eu não tenho medo, mano Meu Deus, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Beleza 3, 2, 1 E Ó, 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 ó E E E E E aí, mano Suave, mano Tamo junto, molecote Tá ligado como que é o bang aqui Da processadora Se falou, molecão Você morreu aqui pro senhor Pedrão Ainda não Mas vai morrer agora Fica olhando aqui, galera Aqui Boa Ai, ai Falou, molecão Falou, parça Vai lá conhecer O diabo, não sei Mas é nóis, galera Conseguimos, mano Deixa o like, véi Mas, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Foram aquelas outras partidinhas Escaras que vocês tanto curtem Aqui no canal Então, mano Deixem um like Que é muito importante Beleza E outra coisa, galera O canal parceiro da Unis Informática Na descrição tá o link Vocês vão ter 5% de desconto Em qualquer produto Da loja que ocupa o senhor Pedro E também, galera Na descrição aí Tem minhas redes sociais O Snapchat novo Meu Facebook pessoal Meu Instagram pessoal Meu Twitter pessoal Barra canal E também a fanpage do canal Beleza Então é nóis, galera Até o próximo vídeo E se inscreve no canal Caso não for inscrito, beleza Manda o canal pra todo mundo Mano, tamo junto E, e, e Eu amo vocês Falou Se você assistiu o vídeo Até aqui Comenta Senhor Pedro Fiado É nóis E, e, e 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 E, e